O Meia Noite é a única criatura que consegue controlar o tempo no Minecraft e te fazer nunca mais dormir de novo. Mas será que isso é apenas Crickbait ou ele realmente tem o poder de dominar o jogo? Se prepare para ver coisas que você nunca viu. Vou criar um novo mundo chamado Meia Noite. Vou colocar aqui no criativo e vou colocar uma seed de vários 001, tá galera? Se você trocar todos esses números de 0 e 1, cara, vai se transformar o nome Meia Noite. Ou Midnight, que é o nome em inglês, cara. Só que para o Minecraft, que é como foi feito o código do jogo, isso aqui traduzido é o nome da criatura. Tem muita gente que acha que esse aqui é a seed perfeita para você conseguir encontrar essa criatura, cara. E é o que a gente vai testar aqui agora. Chegamos no mundo e você pode perceber aqui, galera, que o sol está se movendo, então a criatura realmente existe. Calma, galera, estou brincando com vocês, mano. Na verdade, o sol se movendo é apenas só que o Minecraft funciona de verdade, cara. Bom, o que a gente quer saber aqui é se a gente colocar Barra Locate Vila e a gente vai para a primeira vila que aparece aqui, mano. E é uma vila da neve. Essa vila a gente não quer, então a gente vai colocar um Barra Locate Bioma. Vamos para um mundo plano, tá? E vocês já vão entender o porquê disso, cara. Vamos colocar de novo Barra Locate Vila e vamos para a primeira vila que aparece. E essa sim é a vila que a gente quer. Galera, basicamente o Meia Noite vai fazer o tempo parar no Minecraft. Porque eu preciso estar numa vila que seja a primária do Minecraft, cara. Então como antes não existia a vila de gelo, só existia essa daqui lá na parte da 1.7, 1.8 da versão dessas aí, mano. Antigas pra caramba. Então a gente vai ter que testar nessas vilas que são mais antigas. Porque a chance de vir a criatura que a gente quer é muito maior, mano. Então aqui a cama a gente pode obviamente dormir, ali aparece que a gente pode dormir tranquilo. Até porque está de dia, cara. E nada de estranho está acontecendo nessa vila até agora. Tem uma ravina aqui, mas não é o que a gente está procurando, né, galera? Isso aqui é bem estranho, mas não. Não, não é por causa da criatura, não, galera. Só que o ponto principal, e esse golem deu medo agora, cara. Você precisa estar exatamente às 3 horas da manhã jogando Minecraft, cara. E o que a gente está procurando aqui é se a gente consegue encontrar o Steve ou a Alex deletada. Então a gente vai colocar um comando pra ver se existe alguma entidade excluída desse mapa. E aparentemente nenhum erro tem encontrado aqui, galera. Infelizmente esse mapa não tem nada, mas a gente vai continuar procurando. Fiquei mais de 3 horas e meia tentando encontrar o mundo com uma Alex faltando. Pensei até em desistir. Até que no mundo 527 isso aconteceu. Ai, vamos lá, ok. Barra, teste, entity, debug. Uou, peraí. Entity, teste, não. Errou, Minecraft Wolf. Ok, consegui machar uma seed, cara. Consegui machar uma seed que o lobo desapareceu. Pelo menos ele foi deletado, rapaziada. Tá, então, cara, vamos fazer o seguinte. Vou tentar colocar aqui no barra game mod criativo e vou pegar aqui um lobo. O que acontece se eu tentar colocar um lobo... Peraí. Rapaziada, o que está acontecendo, mano? Eu tento colocar um lobo, mas ele fica morrendo toda hora, velho. Cara, o lobo, meu, que não existe mais. Na verdade, ele existe, mas está toda hora morrendo. Ele, meu, que fez um bug no mapa que não deixa mais ele spawnar, galera. Ok, mas o que a gente pode tirar de conclusão sobre isso? Realmente tem como a gente achar uma seed que deixa os mobs deletados. Mas antes eu queria falar uma coisa, cara. Aqui só tem flor vermelha. Olha que coisa mais estranha. É uma coisa tão besta, mas, cara, tem muita flor vermelha. E, velho, eu acho que não tem iron golem. Eu já passei por todo esse mapa e não tem um iron golem. Tá, mas beleza, era pra ter só o mesmo, mas não tem. Só tem village. E, por incrível que pareça, tem muita flor vermelha. Talvez seja uma coincidência, mas rosa vermelha é a rosa que o golem segura, galera. Quando você mata o iron golem, ele dropa ferro e essa rosa vermelha. Só que aqui nesse mapa só tem rosa vermelha. E, por incrível que pareça, também só tem uma vila, cara. Talvez seja pura coincidência, mas talvez realmente essa seja a seed do blood golem. Galera, agora eu tô no site exato onde as pessoas que viram o iron golem relatam onde ele apareceu. E exatamente aqui, galera, aparece a data do primeiro dia que ele foi visto, que foi em 2015. E tá aqui exatamente a seed que eles falaram que é a blood iron golem que eu coloquei. E temos alguns sinais do que ele aparece no mapa, que são flores vermelhas, o mapa de ilha, que esses dois realmente aconteceram, mas o mapa bugado até agora não apareceu, mano. Mas será que a gente vai perceber que o mapa ficou bugado? Porque até agora são as flores e o mapa da ilha que aconteceu. Será que o iron golem de sangue ainda vai aparecer? Depois de passar um tempo pelo mapa, percebi que não estava acontecendo nada de estranho. Que até pensei que o iron golem de sangue fosse só mais um clickbait. Mas eu não esperava que isso fosse acontecer. Mano, a gente já nasce com esse village aqui. Olha só o village quer... O golem querendo dar uma florzinha vermelha, mas o village não quer esse village. Com certeza é o village. Galera, galera, galera. Eu tô brincando, mano. Eu só abri o Minecraft na última versão, coloquei uma seed aleatória e disse que tinha o village de sangue, cara. Essa seed não tem nada demais, cara. Mas dizem que existe uma versão no Minecraft que você realmente pode encontrar o village de sangue, cara. E já estamos nela, que é a versão beta da 1.9. Aqui nem se a gente colocar a barra, locate village funciona. Vamos ver se a gente acha uma vila por aqui. Até a geração de mundo aqui é toda bugada, cara. Fica faltando vários blocos. Isso aqui é muito estranho. Finalmente achei a vila. Mas ela é muito pequena. Ela só tem duas casas. Cara, essa é a vila mais estranha do que eu já vi, velho. Peraí. Testificate? Por que o mob tá com o nome Testificate, cara? Oxe, esse pouco também tá? Peraí, os villas. Os villas não parecem estar com esse nome, mas todos os animais parecem estar com esse nome. Por que isso, cara? Que versão bugada. É a menor vila que eu já vi na vida, cara. E olha que eu tenho muitos anos de Minecraft. Obviamente, eu não estou às 3 horas da manhã acordado. Mas eu troquei a data e o horário do meu computador e o do meu celular também. E pra isso, o Minecraft acha que o meu computador está aberto às 3 horas da manhã, exatamente. Na verdade, às 2 horas e 58. Então a gente vai esperar ficar de noite. Vamos dormir e ver o que acontece. Pronto, galera. Falta, mano, segundos aqui. Deixa eu entrar logo e escolher uma cama aqui pra gente poder ficar. Ficar bem afastado, galera. Sai, 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 quero ficar aqui, cara. Vou até colocar aqui no survival pra ficar melhor, mano. E vou dormir. 3, 2, 1, agora! Boa! Ok, eu acho que deu certo, galera. Eu acho que funcionou, mano. É só a gente acordar e... Ok. Peraí, o que tá acontecendo? Peraí, eu acordei, mano. Por que tá de noite ainda? O que acontece se eu sair aqui, mano? Uou, 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 por que eu tô piscando? Por que a tela toda tá piscando, galera? Tá de noite e eu acabei de dormir, mano. O gato parou, mano? Aqui, ó. Ouça o barulho do gato, nitidamente, mano. A iron golem tá paradaço, cara. Por que ele tá totalmente parado? E por que eu tô piscando ainda, verde, mano? Que coisa mais estranha, velho. Cara... Ok, ok, ok. Para de olhar pra mim, mano. Não faz o menor sentido a gente ter entrado numa seed aleatória e ter sido essa. Se no começo, a mesma seed 2323 não tinha dado nenhuma entidade errada, cara. Então eu vou fazer o seguinte. Vou criar um novo mundo aqui. Só que o nome dela também vai ser 2323. Não sei se tem alguma diferença. E a seed também vai ser a mesma coisa. Vamos ver se criando esse mundo agora vai acontecer alguma coisa de estranho. Ou se a gente vai conseguir encontrar a Alex deletada. Ó, tudo parado, mano. Tem um esqueleto aqui na minha frente e ele não faz nada. Galera, eu acho que o tempo realmente parou. Mas foi assim tão fácil, mano? Não, não é possível que isso faça... Peraí, se o tempo parou, por que ele tá piscando ainda a minha tela, velho? Ok, 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 ok. Tem uma tática pra gente poder, sei lá, sair desse loop infinito aqui. E ficar sempre de noite, mano. É só a gente meio que dormir de novo. Aí parece que o tempo volta ao normal. E a gente vai tentar fazer agora, mano. Acho que dentro de uma dessas aqui tem uma cama. Ok. Peraí, que cama bugada é essa, mano? Peraí, não, ok, essa cama dessa tá bugada, cara. Deixa eu ver outra. Não é possível que ele tenha controlado até a cama, mano. Ah, aqui não tem. Preciso logo dormir, cara. Pra saída logo desse loop infinito. Ok, aqui. Mano, como assim, velho? Cara, não é isso? Tô tentando clicar e não consigo, mano. Que coisa mais bizarra. Não, não é possível que todas as camas sejam desse jeito. Cara, e realmente eu pensei que isso não ia funcionar pra... Cara, não é possível. Tô tentando clicar e não vai pra dormir, mano. Todas as camas desse mundo tá bugada, dessa seed. E tá tudo parado, cara. Ok. Peraí. A gente tá em outro lugar, cara. Como é que pode... Não, ok. Vou fazer o seguinte. Barra seed é a mesma seed, galera. Como é que uma mesma seed leva a gente pra cantos diferentes? O spawn dela muda? Não faz sentido isso, cara. Ok, ok. Vamos ver se a gente consegue encontrar agora. Dash entities debug. Peraí, feia a mesma coisa. Minecraft Alex! Ok, galera. Não é mais o mob do Wolf, cara. O lobo tá vivão agora? Vamos colocar aqui no barra game mode. Criativo. Vamos pegar um lobo. A gente acabou de ver que quando a gente spawna o lobo, ele morre na mesma hora. Então a gente vai... Ok, agora ele não tá morrendo, cara. Agora ele tá de boa. Tranquilo. Barra, sumam, Alex. Não existe um objeto amado Alex. Como é que pode alguma entidade ser deletada se nem existe esse objeto aqui, cara? Ai, ok. Fazer mais algumas, cara. Não tô acreditando que isso aqui não vai funcionar, velho. Uou! Que isso? Que isso, cara? Peraí. Voltaram? Como aí? Pera, 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 pera. O que que tá acontecendo? Peraí, eu vi que mudaram. Alguma coisa mudou, mano. Ok, isso aqui é muito estranho, mano. Eu vi que tinha alguma coisa diferente com esses blocos. Não é possível que eu tenha imaginado tudo isso, mano. Eu não tô ficando doido, galera. Olha isso! De novo! Ok, ok. Peraí. Isso é bloco de obsidia. Não é possível... Voltou! Ô, village, pelo amor de Deus. Fala que isso não tá certo, cara. Isso aqui não tá certo. Ok, isso deve ser algum bug, mano. Eu vou reentrar no meu mapa. Com certeza isso daí foi algum bug de textura que aconteceu no Minecraft, cara. Não é possível que... Peraí. O quê? O que aconteceu com o Minecraft? O que aconteceu com o meu mundo, cara? Não, não, não. Pera, 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 pera. O que que aconteceu, velho? É o mesmo mapa que eu acabei de sair. Calma. Bugou completamente tudo, rapaziada. Isso aqui é infinito. Tem pra todos os cantos. Pra aquele lado, pra aquele lado ali também. E até pra cima. Cara, como isso pode ter acontecido? O que que a gente pode fazer, galera? Vamos tentar levar esse mundo da beta 1.9 pro Minecraft 1.18. Vamos ver o que acontece com esse mundo. Só tenho que mudar algumas configurações dentro dos arquivos do jogo. Versão beta 1.9 pra 1.18. E, uou, realmente tá aqui. Mas será que vai funcionar? É, na beta, era a versão muito antiga do Minecraft. Ok, a gente vai tentar entrar. Vamos ver se vai funcionar isso daqui, cara. Uou, ok, abriu. Mas calma, eu tô dentro de uma caverna. O que que é isso, cara? Por que que eu nasci aqui dentro? Já sei. Ok, provavelmente é porque eu troquei a diversão, cara. Eu tô na versão mais atual do Minecraft. E o outro mundo que eu tinha era o beta 1.9. Então, provavelmente, o mundo carregou aqui embaixo. Eu só preciso de alguma forma pra conseguir sair daqui, cara. Eu vou tentar pegar o... Uou, vocês viram isso? Calma, deixa eu tentar quebrar... Uou, aconteceu de novo. Cara, o que que é isso, mano? Toda vez que eu vou iniciar de quebrar um bloco, ele meio que buga a tela. Olha isso, de novo. Cara, o que que tá acontecendo com o Minecraft, mano? Ok, eu sei que a versão era antiga, mas não era pra tá acontecendo isso, cara. Alguma coisa pode tá acontecendo e provavelmente deve tá relacionada com aqueles villages estranhos, mano. O negócio é imaginar o porquê que isso tá acontecendo, porque não era pra tá acontecendo isso, cara. Não era pra... Já é estranho, alguma coisa acontecer porque existe um village de sangue. E tomara que seja só de sangue mesmo, mano. Mas o Minecraft tá meio que corrompido. Pode ser apenas um erro de versão, porque eu tentei trocar a versão e coloquei na versão mais atual. Mas e se for o village? Será que ele tem poder de entrar no meu Minecraft? Ou entrar nos arquivos do meu jogo? Ou no meu computador? Não é possível que isso aconteça, né? Tá, se todas as camas aqui do meu mundo estão todas bugadas... O único jeito que eu tenho agora pra conseguir dormir, cara... Não seria morrendo, porque eu não consigo, porque todos os mobs estão parados. A única solução é criar uma cama do zero. Tomara que pelo menos a madeira eu consiga pegar, mano. Senão a gente não vai ter nada pra fazer. Uh, pelo menos isso. Ok. A minha única sorte foi que eu ainda consegui minerar os itens pra fazer a cama. Porque senão nem isso a gente poderia ter feito. Só que eu não sabia que isso iria acontecer, cara. Ok, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse lobo aqui, já que ele tá de boa. Eu vou encantar ele e você vai ser meu amiguinho, cara. E a gente vai procurar aqui nessa vida se tem alguma coisa de estranho. Mas, gente, pelo que eu tô vendo aqui, nada demais tá acontecendo. Aqui já parece que os mobs... Eu quero só abrir a porta. Ok, deixa. Aqui não vai ter nada demais. Provavelmente vai ter uns itens. Até que estão legais aqui, cara. Não precisa usar, porque obviamente eu não sou criativo. Eu só quero ver se essa criatura realmente existe, mano. O negócio é que a gente não tá... O que é isso? Meu lobo acabou de atacar aquele... Não. Olha ali de novo! O que é isso? Pera aí. Meu lobo tá atacando todo mundo, cara. O que tá acontecendo aqui, velho? Cadê ele? Ele subiu? Cadê meu lobo, mano? Olha isso! Uou, 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 uou. Que golo foi esse? Ok, lobo não faz isso no Minecraft, mano. Lobo não faz isso, cara. Ele fica sumindo. Ok, o que tá acontecendo, mano? Nada pra gente... Caraca! Caraca, o que, o que, o que, o que? Calma, calma, calma. Rapaziada, o que que tá acontecendo, mano? Olha aí meu lobo, velho. O que que aconteceu, mano? Pera, mas nada pra gente tá vendo uma entidade da Alex, cara. Mano, é ele ali embaixo? Pera aí. Uou, 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 uou! O que que é isso? Cara, pera aí, uma Alex? Não, eu não vi uma Alex. O que que tá acontecendo? Ela sumiu. Mano, o que que tá acontecendo nesse mapa aqui, velho? Eu acho que eu acabei de ver a Alex. Ficou muito pequenininha, não deu pra ver direito. Mas eu acho que a gente acabou de ver, galera. Sai, 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 sai. Uh, ok. Cara, onde é que eu... Uh, tem uma vila. Beleza. Que vila é essa? Eu não lembro de ter uma vila igual a essa no outro mundo. Na verdade, eu lembro e não existe nenhuma vila igual a essa lá no mundo. Era completamente diferente. Ok, mas, pera aí. Só existe... O que que tem pra cá? Aqui não tem nada. Por outro lado, aqui também não vai ter nada. Cara, eu tô numa ilha que só tem uma vila. Aparentemente, é como se fosse um mundo só dessa vila. Cara, isso aqui é muito estranho. Eu nunca tinha visto nada parecido com isso. Ok, pelo menos os baús são normais. Tudo tá meio que normal. Aparentemente, é como se fosse uma vila normal do Minecraft. Até é como se fosse uma vila atual do Minecraft, cara. Mas por que que só existe ela? Porque no mundo do 1.9 tinha mais coisas, cara. Pelo menos ela aberta, mas tinha mais coisas que uma vila. E ela só tem isso no mundo todo. Isso aqui tá ficando muito estranho, cara. Eu tô começando a achar que os arquivos foram corrompidos de um jeito pra ficar só essa vila. Mas tinha o fundo. Lá embaixo tinha mais coisa. Por que que aqui em cima só tem isso? Isso é muito estranho, mano. E cadê os villagers? Cadê os golems? Cadê os animais? Não tem nada. Nem um porquinho, nem uma vaca, nem village. Absolutamente, nada aqui existe, cara. E reparando bem, lá embaixo também não tinha nenhum mob. É como se o mundo tivesse morto. Tudo tivesse morto. Mas se existe alguém ou alguma coisa nesse mundo, eu vou tentar pegar agora, galera. Fiquei mais de três horas criando várias traps pra conseguir pegar qualquer pessoa ou qualquer coisa que tivesse no meu mundo. E esse foi o maior erro que eu cometi. Mas calma, o mapa tá bugado. Isso a gente já percebeu claramente, galera. Mas cadê os villagers? E principalmente, cadê o iron golem? Ainda não tem nenhuma notícia do iron golem, cara. Mas o mais estranho é que todos os villagers sumiram. Não tem em nenhuma casa. E tudo que eu tinha feito aqui sumiu. Por exemplo, cadê meu crafting table? Cadê os blocos que eu tinha pego? Eu tinha pego algumas casas. E todos os baús estão intactos. Olha isso. É como se eu tivesse entrado num mundo completamente novo. Só que, obviamente, ele tá todo bugado. Agora sim, isso tá começando a ficar muito estranho. Eu voltei agora para a pasta do iron golem de sangue. Vocês não vão acreditar no que eu achei, galera. Depois de confirmar que o mapa fica realmente bugado, algumas pessoas relataram que ele passou vírus pro computador, mano. Como é que uma entidade consegue fazer isso no computador de alguém, cara? Como é que ele consegue pegar o próprio Minecraft e entrar no computador de quem tá usando? Isso não faz o menor sentido, cara. Mas se ele consegue entrar no meu próprio computador, ele pode hackear coisas tipo meu canal do YouTube, ou meu e-mail, ou, sei lá, mano, entrar nos meus contatos. Eu não esperava que ele fosse tão forte, galera. E se ele pode fazer isso, eu posso estar correndo muito perigo. Cadê minha cama que eu acabei de fazer, cara? Não. Não, não, não. Ele não deixa a gente fazer nada agora, cara. Nem cama a gente consegue. Ele proíbe da gente fazer qualquer item que deixe a gente dormir, mano. Ele começou a dominar todo o meu mundo. Eu preciso encontrar um lugar que ele não tenha poderes, mano. Vai, 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 vai. Pensa, pensa, pensa. Já sei. O Nether. Se não tem diferença entre noite e dia, ainda menos não tem como a gente dormir, ele não tem poderes lá, mano. É isso. Eu pensava que já tinha a solução e que tinha desvendado todo o mistério. Mas não esperava que isso pudesse acontecer. Faz aqui a flint steel e... Pronto. A gente entra aqui, galera. Ok. E... Ok. Beleza. Agora é só entrar e a gente vai estar tudo resolvido, mano. Essa aqui vai ser a coisa mais fácil do... O quê? O quê? Mas... Peraí. Eu acabei de entrar, mano. Como assim? Ele não tá lindo? Peraí. Vamos de novo. Vamos de novo, cara. É possível que isso aqui não esteja dando... Peraí. Eu não consigo ir. Eu não consigo ir, cara. Eu tô preso nesse mundo. Como assim, cara? Eu tô preso no overwatch. Eu não consigo ir para o Nether, mano. É impossível. Eu sempre, quando eu entro, esse negócio... Não tô acreditando, cara. Ok. Não é possível. Deixa eu quebrar isso daqui, mano. E deixa eu só clicar e criar de novo. Vai. 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 Ele não tá indo, mano. Peraí. Ele não tá indo. Eu tô tentando clicar e ele não vai, mano. Vai, cara. Cara, galera, eu não tô conseguindo, mano. Peraí. Tem um comando que eu posso usar, cara. Para give, levy, eu posso criar um portal. Eu posso me dar um portal, mano. Assim não vai. Não é possível que assim ele não consiga. A gente pode tirar algumas conclusões disso aqui, galera. Se meu lobo ficou avadiçoado. Mesmo dando osso pra ele e ele virando o meu cachorro, cara. Ou lobo, sei lá. Alguma coisa entrou no corpo dele, galera. Porque ele era só um mob normal do Minecraft, mano. Mas ele começar a voar e começar a pular alto e correr muito rápido também. Deixa certo, galera, que alguma coisa entrou no corpo dele. E se foi realmente a Alex deletada, a gente precisa urgente encontrar ela. Mas calma. Se ela conseguiu entrar no corpo do meu lobo, ela pode entrar no corpo de qualquer entidade, mano. Ai, galera, isso não é nada bom, mano. Fiquei mais muito tempo no mapa e aconteceu várias coisas bizarras. Mas nada da Alex aparecer. Eu já tinha até desistido. Deixei passar um dia e quando eu entrei no Minecraft de novo, isso aconteceu. Galera, eu tô no outro dia aqui. E olha só, esse mapa, essa city, ela tá com algumas coisas estranhas. Eu matei algum... Por que tá de noite? Por que tá de dia? Não, 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 não. Isso aqui tá muito estranho, galera. Não, 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 não. Cara, isso aqui... Pera, eu tinha lido isso, cara. Alguma coisa da Alex deletada, ela tá meio que corrompendo o tom do Minecraft, mano. Ok. Pera aí. Meu que parou, mano. Meu que parou de ficar... Ok, galera, eu não tô gostando nada disso, mano. Por que tá de noite? Por que ficou tudo assim, cara? Pra até eu conseguir nominar o meu... Ai, caramba, não, 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 não. Ok, 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 ok. Eu vi alguma coisa. Eu vi algo ali, cara. Não pode... Eu tô alucinando, galera. Eu tô alucinando. Pera aí, tem até um wolf ali, ó. Um lobo. Ai, rapaz. Cara, se isso for... Alex deletada! Uh! Uou! Ali, ali. Cara, ali. Ele tava ali, mano. O que... Pera aí. O que tá acontecendo na minha tela? O que tá acontecendo? Por que vai estar toda bugada, cara? Por que que eu tô escutando esses barulhos? Ah! Ai, pô. Tá muito alto isso, cara. Pera aí. Eu não tô andando, mano. Eu não tô... Galera, não sou eu. O que... Que aconteceu agora, cara? Por que que eu fui expulso do meu próprio mundo? Mano, isso não faz nenhum sentido. Mas o que aconteceu com a minha vila, cara? Mano, olha isso. Tá tudo destruído. Até as trepes que eu fiz não adiantaram de nada. Mano, pera. Parece que ele foi... Ele... Uma criatura passou por aqui e destruiu tudo, mano. Caraca, mas o que que aconteceu? Eu passei um tempão trabalhando as trepes e olha isso. Meu mundo sempre estava com a lã desligada. Então não tem nenhum amigo meu aqui entrando. Eu tô tentando apertar tab aqui, cara. E não vai, galera. Olha isso. Eu tô apertando tab muitas vezes e nada de aparecer alguém aqui. Então não tem ninguém. Então não foi trollagem isso, cara. O mundo realmente carrega alguma coisa muito estranha. Eu tô começando a acreditar que existe alguma coisa ou alguém dentro do meu mundo do Minecraft. Mas é impossível. Não tem nada aqui. Não aparece nada. Calma. Tem a minha gravação. Eu posso ver a gravação que eu fiz do meu vídeo, cara. Aqui tá o arquivo de gravação, galera. A gente pode ver o que que aconteceu com o meu mundo. Vamos abrir ele. Calma. Pera. Tem alguma coisa estranha. Porque a gravação tá toda estranha, mano. Não, não é possível. Pera. Graxou. Mano, como assim ele corrompeu meu vídeo, velho? Meu arquivo. Meu arquivo de gravação foi totalmente corrompido. Não tem mais como entrar. Não tem mais como fazer nada. Alguma coisa simplesmente corrompeu todo o arquivo de gravação. Mas calma. Eu tinha o replay mod baixado. E ele ficou ligado o tempo todo. Então o meu arquivo de vídeo foi corrompido. Mas o arquivo do meu replay mod não foi. Então provavelmente a gente ainda tem uma chance de ver o que aconteceu com o meu mundo. Ainda bem que eu tenho um replay salvo aqui comigo, cara. Eu tô com medo de entrar agora nesse replay pra ver o que que tem dentro. Mas a gente precisa ver o que aconteceu. Aqui. Que a gente tá no mundo aqui agora. Uou! O que que foi aquilo? O que que é que ele tá aparecendo ali, cara? Não, 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 não. Uou! Ele tá meio que ativando todas as traps, cara. Como assim? Olha, ele ativou essas outras aqui também, cara. O que que... Olha isso! Uou! Ele meio que ficou preso ali e voltou. Mano, o que que tá acontecendo com o meu Minecraft? Mas o que que era aquilo que tava aparecendo, cara? Pera. O que é isso? O que que tá acontecendo com o meu Minecraft, mano? Oh! Olha ele ali! Não, não, calma, 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 calma. O que que tá acontecendo, cara? Pera, pera. Tá lagando muito, mano. Tá... O que que tá acontecendo? Uou! O que que é isso? O que que aconteceu? O replay foi excluído. O replay simplesmente foi excluído, cara. Meu Deus, o que que aconteceu com o meu Minecraft, velho? Ok. Já não bastava o Minecraft ficar todo bugado. Agora toda a minha tela tá bugada. Eu não sei se tá passando pra vocês aí no vídeo ou se só tá aqui na minha tela do meu computador. Eu realmente não sei, galera. Mas que tá muito estranho e esses barulhos estranhos também tão ficando muito altos, cara. Uou, uou, uou. Que mensagem é essa? Mas é melhor sentida essa mensagem. Outra de novo. Cara, e a tela continua bugando muito. Cara, e continua as mensagens. Pera. Saia do meu mapa. Que isso? Ok, eu não tô gostando nada disso, galera. Que isso? Que isso, cara? Mano, minha tela. Minha tela, tá bugando muito. Ai, que isso é esse, mano? Que isso? Do nada eu fui desconectado do meu Minecraft, mano. Como assim? Não é possível que no meu próprio Minecraft eu não consiga entrar, mano. O mapa é meu. O Minecraft é meu, mano. Alguma coisa tá realmente muito estranha, galera. De novo, erro 405, dimensão excluída. Cara, não é possível que ele tenha conseguido excluir uma dimensão do Minecraft. Mano, é impossível você excluir uma dimensão. Isso não faz o menor sentido. Tem que usar um outro barra-fio. Só que, sei lá, eu quero colocar areia. Eu consigo. Eu consigo transformar tudo em areia, mano. Eu consigo transformar tudo em, sei lá, pedra. Olha isso. Mas eu não consigo transformar nada em Nether Portal. Porque, aparentemente, a dimensão foi excluída. Eu nem sabia que poderia acontecer isso. Ainda mais uma entidade fazer isso, galera. De novo, minha tela começou a ficar piscando, cara. Só que agora parece que o mundo tá bugando muito. Minha tela tá travando demais. Olha isso. Parece que eu tô com um lag, cara. Olha isso. Parece que o Minecraft tá completamente lagado e meio que bugado. A tela parece que tá sendo corrompida, mano. Uou! Que barulho é esse? Não, não. O que é isso? Tá aparecendo coisa aqui, cara. Uou! Uou! Peraí. Eu fui excluído do meu próprio Minecraft. Ok. Eu fui banido do meu próprio servidor. Não tinha ninguém comigo, cara. Era um servidor que eu tinha criado. Serve a single player. Não tinha nem aberto o LAN aqui pra entrar alguém, mano. Como é que eu fui banido do meu próprio mapa? Não tem nem sentido isso, cara. Rapaziada, já passou um tempo aqui. Estou literalmente às três da manhã. Eu vou entrar e ver se essa seed realmente encontra alguma coisa de específico. Porque ela era pra entrar às três da manhã. Esses bugs foram bem estranhos. Mas agora a gente vai saber a real verdade se essa criatura realmente existe. Galera, eu não posso deixar aquele domínio no meu mundo. Tá, aqui aparece 23, 23. Ok. Até aí tudo bem. Mas por que não tá aparecendo nenhuma foto, cara? Tá, eu não quero nem saber, mano. Só vamos entrar, velho. A gente não pode deixar isso aqui barato. Ok, gente... Peraí. Uou! O que aconteceu aqui, cara? Porque meu Minecraft é todo bugado. Pera. Eu acho que eu já vi esse mapa aqui antes, mano. Eu já vi esse mapa todo bugado. Ele me é completamente familiar, mano. Calma, eu acho que ele já apare... Não. Não, 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 não. Exatamente, galera. Eu já vi esse mapa. Eu já gravei em uma entidade. Era meio que ele fez esse bug do Minecraft. O mesmo bug. Com as mesmas... Mano, é quase a mesma coisa. Ok, ok. Pera. Então quer dizer que se eu colocar aqui barra seed. Seed 23, 23. Cara, é a mesma seed. Mas não era a mesma seed no outro vídeo, cara. Eu tenho certeza absoluta disso. Ok, mas se essa entidade da Alex consegue corromper os arquivos do jogo... E a outra entidade também conseguia? Não quer dizer que eles estão interligados, mano. E eu não sei se vocês repararam, mas o mapa tá toda hora se destruindo. Eu não sei se é só na minha tela ou se o arquivo de gravação vai mostrar isso pra vocês também. Mas tomara que sim, porque minha tela tá toda bugada. E não é o mapa e não é meu computador. Porque o meu computador não iria fazer isso, mano. É realmente o Minecraft sendo corrompido. Essa entidade realmente é muito perigosa, cara. Se a gente não der um jeito agora nesse mapa, eu tenho perigo até de perder o meu computador. Então a gente vai sair daqui e vamos criar um outro mapa, só que com o mesmo nome. 23 e 23. E obviamente com a mesma seed. Uou, ok. A gente conseguiu pelo menos entrar no mundo de novo. Tá, pelo menos o mundo não tá corrompido. Mas cadê aquelas explosões que tinham aqui, cara? Tinha umas explosões vindo aqui que ele tinha feito. Calma, tá tudo de abóbora. Uou, olha o chão. Tá todo de gravel. É como se ele quisesse botar o mundo como se fosse o antigo. Minecraft beta, que não tinha aqueles blocos. Era tudo de gravel. Cara, não tô acreditando nisso, velho. Calma, mas ele tá tentando meio que controlar o meu computador. Ou é o meu computador, ou é o meu mundo. Mas ele conseguiu corromper a minha gravação. Tá, mas não é possível. O que que é que... Ok, ok. O que que era aquilo? Não tinha isso no baú antigamente. Calma, calma. Deixa eu ver outro baú, cara. Não é possível que ele tenha conseguido entrar no meu mundo e corromper ele. Ele tá tentando dominar esse mundo do Minecraft, cara. Ok, vê esse baú aqui. Ok. Tem as mesmas coisas. O que que tá acontecendo, cara? Porque o meu mundo parece super estranho. Não tá normal, cara. Isso não é do Minecraft normal. Ok. Isso tá passando nos limites, velho. Isso não pode acontecer com o meu Minecraft. Isso não tá certo, cara. Isso não tá certo, galera. Não admito, mano. Como é que pode essa coisa dominar o meu mundo? É o meu mundo. Não tem por que ele dominar isso. Eu vou sair daqui, galera. Não é possível que a gente... Calma. O que é isso? Pera, é a continuação do mundo? Não, não pode ser. Mas eu já tinha visto que era só tinha um mundo. Essa... Essa ilha não era tão grande assim, cara. Calma, isso aqui tá ficando muito estranho. Calma. Essa vila... Oxi. Mas essa vila... Não, pera. O que que tá acontecendo com o meu mundo? Eu tinha certeza que só tinha isso na minha vila. Cara, parece que eu tô num loop infinito. Eu vou tentar sair, 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 mas eu sempre volto pro mesmo lugar. Pera, é a mesma vila? Não é possível. Calma, eu vou tirar essa madeira. Vamos ver se vai acontecer a mesma coisa. Não é possível que a gente esteja voltando pra essa mesma vila, cara. Ó, quebrou a madeira. Bora ver agora. Não é possível. A gente vai sair daqui, cara. Por isso, é a mesma coisa. Não. Não, 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 não. Você tá de brincadeira comigo? Eu vou voltar. Eu vou voltar, cara. Não é possível. Aquela ali é a minha madeira. Não. Eu não tô num loop, cara. Eu tô ficando muito louco. Cara... Não. É a mesma madeira. É a mesma madeira. O que que tá acontecendo com o meu mundo do Minecraft, cara? E agora que a gente vai descobrir se isso realmente existe, mano. O que... Pera aí. Single player? Cadê meu mundo? Pera aí. Cadê meu mundo, cara? Mano... Ele excluiu? O mundo foi excluído. Como assim ele foi excluído do meu próprio Minecraft, cara? Não, não. Cara, quer saber? Eu vou criar um novo mundo. Vou escrever aqui. Iron Golem de sangue. E vou colocar a mesma seed. Que é o nome Iron Golem de sangue, só que em inglês. E a gente vai criar esse mundo de novo. Galera, a gente não vai deixar barato pra esse cara. Isso realmente não pode existir, mano. Não pode ser verdade. Mas eu tô começando a acreditar que seja. Que isso? Pera, o que que tá acontecendo? Ok, eu nasci na mesma vila. Só que não parece a mesma vila. Galera, é exatamente como tinha no site. Ele falou que o Minecraft ia ficar bugado, mano. Só que eu não pensava que ia ser realmente muito bugado desse jeito. Eu consigo ver que tem mais coisa pra lá, mano. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aumentar a minha renda de itens até o máximo. Pra ver o que é que parece. Tá, cara. Olha, realmente o mundo fica se duplicando. Uou! Toda vez que você vai tentar atualizar o mapa. E criar novos chunks. Ele só fica repetindo o mesmo chunk. Que é a dessa ilha. Então realmente a gente tá preso nesse mapa todo bugado. E não adianta a gente sair dele. Não adianta a gente simplesmente pegar um bote. E ir nadando por aqui. Porque vai ser a mesma coisa. Vai ser esse mundo duplicado. O que eu tô achando muito estranho. Porque se ele consegue fazer isso com o Minecraft. Imagina o que ele consegue fazer com o meu computador. Olha esse... Calma. Isso aqui era pra ser o mundo. Só que... Caraca! Quase que eu caio aqui, mano. Mas parece que o mundo tá completamente bugado. Ele não tá conseguindo gerar o mundo. Olha aí esse infinito. É como se tivesse sido o mapa que a gente acabou de entrar. Só que foi excluído. E a mesma seed, galera. Então... Ela tá toda corrompida. É como se ela estivesse tentando se autodestruir. Ou alguém tentasse destruir ela. Uou! Que isso, cara? O que aconteceu com a minha tela? Cara, é realmente... Pera aí. Toda a minha hotbata bugadaça. E o teto? Calma aí, ó. Uou, o que que é isso? Cara, pera aí. Eu não consigo... Eu consigo abrir pelo menos os itens aqui, mano. Mas ela tá completa... Pera aí. Isso aqui é a sombra do villager? E por que que todos os blocos estão... Não, na verdade, quase todos os blocos estão pretos. Galera, realmente, alguma coisa tá tentando apagar essa seed do Minecraft. Que que é isso? Uou! Rapaziada. O que que tá acontecendo com o Minecraft? O que que a textura do Minecraft tá toda bugada? Rapaziada. Eu acho que realmente deixar o Minecraft no mesmo horário de 3 da manhã é muito estranho, cara. Mas calma. Será que eu consigo... Mano, ele deixou tudo o meu Minecraft bugado. Ok, mas pelo menos as camas a gente tem, mano. Pra mim, todas as camas estão salvas, pelo menos. Cara, mas isso... Pera aí. Que que... Uou! Meu Minecraft... Pera! Parece muito uma seed que a gente já tinha visto aqui no canal, mano. Que era a do Blood Golem. Só que a gente tá testando outra criatura, mano. Não faz sentido a gente tá na mesma seed. Eu usei aqueles números todos estranhos de 0 e 1, mano. Todos e... Pera aí, pera aí. Tá bugando minha tela, mano. Por que... Por que que minha tela tá toda bugada? Pera, o que que tá acontecendo? Por que meu Minecraft tá todo bugado, cara? Por que que eu tô voltando toda hora? Mano, calma, 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 calma. Eu acho que minha Minecraft tá querendo... Uou! Uou! Para, 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 para de andar, para de andar, para... Para de andar, mano! Mano, eu não tô andando, cara. Pera, pera, pera... Para de andar. Galera, eu não estou andando. Não sou eu que tô fazendo isso, mano. Ó, vou mostrar todas as minhas mãos. Não tô fazendo nada. Galera, tá aqui meu teclado. Tá aqui meu mouse. Eu não estou fazendo nada. Para com isso, velho! Mano, o que tá acontecendo? Por que que eu... Para com isso! Meu Deus, minha cabeça, velho! Nossa Senhora! Não, 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 não. Não ficou de noite, não, galera. Cara, por que que minha tela tá bugando, velho? Por que que minha tela tá aparecendo essas coisas, cara? Acabei de entrar no mapa, mano. Não tem por que que ele tá todo bugado aqui. Ai, caramba! Ok, o que que ela apareceu, mano? Ok! Ok, galera. A gente precisa dar um fim nisso aqui, velho. Meu Minecraft é o meu Minecraft, mano. Ninguém vai dominar ele mais, não. Galera, por que isso aqui tem que ser... Ai, é uma ovelha, mano. Que susto! Até a ovelha tá me dando medo aqui, cara. Até agora nada apareceu de novo. Por que que tem o meu crafting table ali, mano? Ai, cara. Não, 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 não. Isso aqui tá muito estranho, velho. Parece que eu já entrei nesse mapa aqui, cara. Na verdade, eu já entrei, mas óbvio que agora não. Eu criei o mapa, não, tudo do zero. Uou! Uou, uou, uou. Eu vi algo aqui, velho. Não, 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 não. Isso não pode estar certo, cara. Por que que tem o meu crafting table... Pera, eu criei... Eu quebrei esse bloco. Por que que tudo voltou, não, mano? Ai, caramba! Uou, uou! Nada aqui fora também. Só pode ser coisa da minha cabeça, cara. Não é possível que... Por que que isso aqui tá aparecendo, mano? Por que que tem umas coisas, a branca, que aparecem? Por que a metralha tá bugada? A metralha não para de lagar, mano. Ah! Não, 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 não. Sai, 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 sai. Para de bugar, mano. Ela fica toda lagada, fica travando tudo. Não pode ficar assim, galera. É o meu mapa. Ai, cara, esse barulho de novo, cara. Ai, tá aqui, apareceu de novo, apareceu de novo. Meu Deus, mano. Ok. Basta, basta, mano. Isso daqui não pode mais acontecer, velho. Isso não pode ficar assim. Mas não existe alas deletadas, não existe... Será que a gente consegue passar, cara? E a gente consegue sair desse loop infinito? Ai, mano. Ok. Precisa sair rápido. 3, 2, 1, e foi! O quê? Ok. Você expulso o pó? O que que é isso, cara? O que que tá acontecendo com o meu Minecraft? Tô ficando com muito medo disso. Será que meu computador tá sendo invadido? O Minecraft tá todo corrompido. Não é mais o mapa ou mais o vídeo. É todo o meu computador. Isso tá começando a ficar muito sério. Meu Minecraft tá muito, muito estranho. O que que aconteceu com o meu mundo? Cara, o que que são essas letras aqui embaixo? Peraí, eu tô no survival. É claro que eu tô no survival. Não aparece nada de barra. E o que que aconteceu de novo com o meu mundo? Parece que tá tudo explodindo. Parece que tá tudo se acabando. Cara, eu nunca tinha visto. O que que tá acontecendo com a textura do Minecraft? Todas as casas foram literalmente destruídas de novo. Parece que passou um monstro aqui destruindo tudo. Caraca, olha a minha hotbar. Parece um X aqui que eu não tento clicar no bem. Não dá nada. Pera, ainda tem uma casa ali que tá intacta. O que que tem naquela casa ali, cara? Mano, e tudo destruído. Ainda parece um loop temporal ali. Meu mundo completamente foi destruído. Mas tem uma casa que tá intacta ainda. Nada aconteceu com ela. Por que que só essa casa não tá destruída? O que que essa casa tem de importante que as outras não têm? Porque ela tá intacta ainda. E não tem nada perto dela. Mas pra ela parece que é uma casa normal, mano. Nada acontece. Só minha tela que tá meio bugando. Cada vez que eu olho mais pra cá, cada vez que eu fico nesse mundo, meu mundo fica... Minha tela fica mais bugada. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Peraí, aqui tem um livro. Aqui tinha um rosto, eu acho. Tá, mas o que que esse livro fala? Ok, saia, 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 saia. Por que que tem um monte de saia aqui, cara? É pra eu sair do mundo, mas o mundo é meu. O que que ele quer dizer com isso? Saia, saia, saia. É o meu mundo, mano. Não vou sair daqui. Uou! O que é isso? O que é isso, não? Cara, cadê meu Minecraft, velho? Por que meu Minecraft é desse jeito? Ele não volta ao normal? Peraí, mas cadê meus mundos? Criar novo mundo? Calma, cadê meu mundo que tava aqui, cara? Peraí, cadê meu replay? Não tem nada. Por que que meu computador tá todo lagado? Por que meu computador... Por que que o meu celular tá sendo hackeado? Caraca, olha isso. Meu Deus do céu, mano! Peraí, tá com Wi-Fi? Ele tá completamente querendo dominar todo o meu computador e não apenas só o meu Minecraft. A gente precisa dar um fim nisso, galera. Mas vocês tão escutando um barulho, cara. Tá vindo de algum lugar. Mas tá muito baixo, mano. Parece que vem de algum lugar. Peraí, é como se tivesse vindo daqui. Oh, tá aumentando. Calma. Peraí, parece que é alguma coisa que tá vindo lá de baixo, galera. E dá pra ver que tem até uns magmas ali, mano. O que quer que seja esse barulho, ou alguém que seja fazendo esse barulho, tá vindo com certeza daquela caverna. Vamos tentar minerar até lá embaixo, mano. Ai, caraca! Uou! Isso foi muito pouco. Meu Deus! Ok, aqui tem uns magmas. Pelo menos... Cara, vocês tão vendo que a tela tá meio... Não sei se tá acontecendo com vocês ou só comigo. Parece que minha tela tá verde. Tá acontecendo alguns glitches aqui, cara. É como se a cada vez que eu entrasse na caverna, o glitch aumentasse. Cara, e a tela tá muito gritada. Tá muito bugada. Esse barulho tá só aumentando... Uou! O que que é isso? Uou! Todos os iron golems aqui, cara. Calma, onde é que eu tô, mano? Uou! Calma. Vocês viram aquilo, mano? Aparece na tela. De novo! Calma. Meu Deus, o que que tá acontecendo, mano? O que que tá acontecendo no Minecraft, cara? Parece que tudo tá bugando. O que é isso? Todos os iron golems viraram... Iron golem de sangue. Calma. Tem alguma coisa puxando. Eu quero pecar aqui pra voltar, mano. Não consigo. Caraca, isso não tá certo. Volta. Não, 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 não. Para, para, para. Ele não quer fazer com que eu entre no Minecraft, mano. Calma. Essa criatura tá realmente dominando meu computador. Eu vou criar um outro mundo. Galera, não é possível que nesse terceiro mundo a gente não consiga controlar o nosso próprio Minecraft e que ele continue bugado, mano. Cara, é o nosso próprio jogo. Não tem como ele controlar o nosso próprio jogo, galera. É impossível que uma entidade do Minecraft, uma criatura que... Mano, pode ser até aquele que... Para que que é isso? Deu até erro. Pera, já aconteceu um erro aqui, mano. Para que que é isso? Mano, por que o meu Minecraft tá todo realista? Eu nem tenho mod ou nada aqui, cara. Como assim? Pelo menos tem village. Por que que essa casa tá toda bugada? Por que que... Mano, por que que essa... Não tinha essa coluna aqui, não, mano. Não tinha isso. Pera, mas pelo menos o tempo tá correndo certo. Pera, por que que a vida tá toda bugada, mano? Por que que... E continua... Pera aí, tá de noite? Pera aí, tá de... Pera aí, barra time... Vou colocar de noite, mano. Barra time sete dezesseis mil. Ok, aqui é de noite. Tá, mas e se eu colocar barra time sete cinco mil? Mano, meu, ainda fica de noite. Só que tá de noite, mas não tá de noite. Pera aí, isso aqui é bug? Pera, isso aqui... What? Cara, vocês tão vendo o quão estranho tá esse Minecraft, cara? E tá toda hora bugando. O Minecraft não para de crachar, mano. Não para de ficar todo glitado. Isso aqui é glitch, galera. Glitch é quando o meu Minecraft não para de ter essas rasuras que aparecem na tela. Eu não sei se só tá na minha tela ou se aparece no vídeo pra vocês. É até engraçado porque, às vezes, o meu programa pode até corromper o arquivo, cara. Mas tomara que não. Tomara que eu consiga mostrar tudo isso pra vocês. Não é possível que o Minecraft continue bugando desse jeito, galera. Cara, olha isso. Pera, tá parecendo muito aquela outra seed que eu tinha entrado do Blood Golem. Mano, tá idêntico. É quase a mesma seed. Mas não é possível, galera. Aquela seed que a gente tinha entrado é completamente diferente. Aquela junção de zeros e um tá completamente diferente. Pera, eu lembro que aqui tinha um buraco. Eu lembro exatamente que aqui tinha um buraco, mano. Ou era do outro lado. Eu não tô lembrando agora direito, mano. Mas eu sei que o mapa tava realmente bugado desse jeito. E que era uma vila. Ah, que buraco tá aqui. Pera, o buraco tá fechado? Não, era diferente. Era do outro lado o buraco. Não existia isso. Ok, ok. Pera, 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 pera. Galera, galera. Vocês tão vendo o que eu tô vendo, mano? Olha essa água. Pera, isso aqui é uma... Como assim, mano? O Minecraft realmente... Eu não consigo passar. Que isso, cara? Mano, realmente o Minecraft tá completamente quebrado depois que essa entidade apareceu. E todo o meu Minecraft tá gritado. Olha isso, cara. Pera, vocês tão vendo o que eu tô vendo ali, mano? Que que é aquilo? Galera, porque minha celular tá... Porque... Galera, porque que até o meu celular tá todo bugado? Mano, ele dominou meu Wi-Fi. Ele dominou meu Wi-Fi. Galera, eu tenho que desligar tudo. Tchau, 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 tchau.